Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal Arama Tropical. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam plenos fisicamente e mentalmente, psicologicamente, em meio a uma pandemia que estamos vivendo, mas a gente vai se recuperando, né? A gente vai retornando ao que era antes, agora, se Deus quiser, vai chegar a vacina para todos, né? Então, tudo vai passar, é só a gente ter um pouco de fé e esperança, né? Continuando as nossas resenhas dos Burr Splash da Jequiti, eu já trouxe para vocês o resenho do Vida Flor de Lise e do Vida Orquídeas, que os dois foram lançados simultaneamente no episódio 4, no ciclo 4 desse ano, de 2021, pela Jequiti, e agora no episódio 8, no ciclo 8, a Jequiti relançou, não é que lançou, relançou o Vida Orquídeas e Avelã, porque essa linha Orquídeas e Avelã, a Jequiti sempre volta, ela foi lançada, na verdade, no inverno de 2019, o ano retrasado, junho e julho do ano retrasado de 2019, depois foi retificado, acho que ficou dois ou três ciclos, né? No portfólio da Jequiti, daí começou a primavera, a Jequiti foi lá, pá, tirou ele de linha, ele voltou no inverno do ano passado, de 2020, foi de novo tirado de linha, agora a Jequiti voltou com ele no ciclo 8 desse ano, porque a Jequiti faz isso com a linha Vida Orquídeas e Avelã, porque a Avelã, gente, ela é um, ela é uma nota na perfumaria que ela combina bastante com o inverno, tá? Com o outono e inverno, ela não combina com a primavera e verão, tá? Então a Jequiti sempre lança o Bud Splash, o hidratante e a caixa de sabonetes do Vida Orquídeas e Avelã para o outono e inverno, a proposta é uma coisa que vai te aquecer, que vai te esquentar no outono e inverno, tá? Então ela sempre volta no outono e inverno, quem é fã aí, é a mesma coisa mais ou menos do que a Natura faz com a linha Todo Dia Cereja e Avelã, a Natura faz isso todo inverno, a Natura relança o hidratante e o splash do Todo Dia Cereja e Avelã, porque a Cereja e o Avelã combinam também com o clima do inverno, tá? Assim como Orquídeas e Avelã da Jequiti sempre volta para o portfólio da Jequiti, para o catálogo da Jequiti no inverno, tá? Então se vocês querem conferir a resenha do Vida Flor de Lis, puxem aí, acessem aí na minha lista de vídeos e resenha do Vida Orquídeas, só Orquídeas, que os dois foram lançados juntos no ciclo 4 desse ano, tá? Inclusive o Flor de Lis lembra muito para quem é fã do Florata Blue do Boticário e para quem é fã do importado Calvin Klein B, tá? O Vida Flor de Lis vai ser um deleite aí para os fãs do Calvin Klein B e para os fãs do Florata Blue do Boticário, que é uma opção mais em conta, né? Esses Bud Splash são 250ml, você paga R$41,90, R$42,00 por 250ml, compensa muito, e só a Jequiti tem essas propostas tentadoras e mais baratas para vocês, né? Para o bolso de vocês, então hoje a gente vai falar, não consegui a nota deles, desse, tá? Não consegui ter acesso, as notas do Flor de Lis eu tive acesso, as notas do Orquídeas eu tive acesso, mas do Vida Orquídeas e Avelã não tive acesso, pesquisei, 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 não encontrei as notas dele, tá? Nem no site da Jequiti, nem no site Fragrântica, então não consegui, então eu só vou dar minhas impressões mesmo para vocês, tá? Nessa linha Vida também temos, como eu falei para vocês, a linha Vida Flor de Amora, que eu conheço o cheiro por causa do hidratante de mãos, é uma delícia, exala quando você passa o hidratante nas mãos do Vida Flor de Amora, exala pela casa inteira, tá? Você se sente confortável, você se sente calmo, você se sente abraçado por o cheiro, é uma delícia o cheiro, se o hidratante de 400ml e o splash for o mesmo cheiro do hidratante de mãos, o Vida Flor de Amora vai ser uma delícia, tá? Porque eu não conheço o splash do Vida Flor de Amora, e temos o Vida Flor, temos o Vida de Lavanda, tá? São cinco splashes da linha Vida da Jequiti, o Vida Lavanda, Vida Flor de Amora, Vida Orquídeas, Vida Orquídeas e Avelã e Vida Flor de Lis, são cinco, tá? Porque as linhas de splashes da Jequiti, como eu já falei para vocês, são as linhas Vida, Eu e Caminho das Águas. A linha de splashes da Eudora é a linha Instance, só a Instance, só uma linha, a Eudora tem splashes. O Boticário também tem igual a Jequiti, três linhas de splashes, a linha Dream, Nativa Spa e Cuide-se Bem, tá? E a Natura tem a linha Águas e a linha Todo Dia, então a Eudora tem uma linha só para body splashes, a Natura duas e a Jequiti com o Boticário são as únicas marcas que tem três linhas de body splashes, tá? E a Jequiti Boticário arrasando cada vez mais, né, gente? São as minhas, não que eu não goste da Abelha Rainha, da Avon, da Eudora e da Natura, eu amo também todas essas outras, mas em primeiro lugar para mim vem os produtos da Jequiti do Boticário, né? Os meus queridinhos são realmente, em primeiro lugar, a Jequiti Boticário, são as duas marcas preferidas minhas, né? Eu sempre trago mais coisas para vocês da Jequiti do Boticário do que das outras, né? Apesar de já ter trazido bastante coisa das outras também, tá? Então agora vamos experimentar o nosso Vida Orquídeas Evelã, ó. Lindo frasco, né? Tem essa cor meia avermelhada, né? Aqui tem a flor, né? Igual tem no Vida Flor de Lis, no Vida Orquídeas. Porque a Avelã costuma deixar ele muito doce, sabe? O Avelã é uma nota muito doce, por isso que ele combina mais para o inverno. Por isso que a Natura faz o Natura todo dia cereja e avelã só no inverno, e a Jequiti faz o Vida Orquídeas e avelã só no inverno. Porque o Avelã é próprio para o inverno, porque é muito doce. Então se eles lançam no verão, vai desandar isso na sua pele, tá? Nossa, maravilhoso, gente. Desses três vidas que eu já trouxe o desenho para vocês, esse é o meu segundo preferido. Em primeiro lugar para mim fica o Flor de Lis, em segundo esse Orquídeas e avelã. E por último, o Sol Orquídeas, tá? O Lavanda e o Flor de Amora eu não posso falar porque eu não conheço. O Flor de Amora, como eu falei para vocês, eu só conheço o cheiro do hidratante de mãos, tá? A julgar pelo cheiro do hidratante de mãos vai ser uma delícia, o Splash do Vida Flor de Amora, né? A julgar. Agora o Vida de Lavanda eu não conheço. Nossa, muito cheiroso. É uma flor como se você estivesse cheirando uma flor doce, sabe? Porque a Orquídea deixa a fragrância floral, né? Só que tem esse dulçor do avelã. É como se você estivesse cheirando uma flor doce. Porque é a floralidade da Orquídea misturadas ao dulçor do avelã, tá? Então deixou uma fragrância muito sensual. Uma fragrância muito irresistível, tá? Eu acho que vocês vão gostar desse novo relançamento, né? Da Jactice, Bird, Splash, Orquídeas e Avelã, tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ativem o sininho, deixem seu like e todos os comentários que a gente vai respondendo, tá? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.